Pingo, primeiro ponto, questão do gramado. Acho que isso não vai ser problema pra vocês contra o Nacional, né? O gramado tá bom, né? A gente não tem que ficar falando gramado, né? A gente tem que arrumar a solução pro gramado, né? A gente sabe que série D é isso. A gente encontra gramado bom, gramado ruim. Mas a gente não pode ficar reclamando gramado, né? A gente tem que arrumar a solução. A gente veio aqui pra jogar, né? Independente de qual o campo que seja, a gente tem que mostrar o nosso valor, né? Todo tempo a gente tem que estar mostrando. E, como eu falei, a gente não pode estar reclamando gramado. A gente tem que arrumar a solução pra isso. Na conversa, não sei se o Felipe já falou com vocês sobre o adversário. O que é que mais foi pedido pra vocês? Todo jogo, né? Ele pede muita atenção pra gente, muito empenho, né? Muito comprometimento também com o trabalho, com a nossa semana de treino também. Ele bastante atenta a gente nas questões, bastante positiva deles e também nas negativas, né? Isso é fundamental pra gente conseguir os nossos três pontos aqui. Como é que você tem avaliado a tua apresentação, né? Você tem ganhado sequência aí no Santa Cruz, vem tendo oportunidades no time titular. Como é que você tem achado do teu futebol até aqui? Cara, foi só o começo, né? Três partidas. Eu sei que eu consigo me doar mais do que eu apresentei até agora, né? É só o início, como eu falei. Mas a gente tem aí vários jogos aí pra estar demonstrando o futebol ali dentro de campo, né? Não é se contentar, né? A gente conversa muito entre a gente ali. A gente não pode se contentar com o que a gente vem apresentado nos jogos passados. O que passou, passou. O que vale é o presente e o futuro, né? Como eu falei, a gente não tem que se contentar e tem que buscar cada vez mais. Onde você acha que o Santa precisa mais evoluir daqui pra frente? E onde você acha que o Santa mais evoluiu até aqui? Cara, a gente mais evoluiu no fator grupo, né, cara? Que a gente é bem fechado. Quando houve a primeira derrota lá fora de casa, a gente não se abalou, a gente se fortaleceu mais ainda. A gente sabe do grupo que a gente tem, a gente sabe das qualidades que a gente tem dentro do grupo. A gente procura estar sempre fechado, sempre unido pra gente conseguir nossos objetivos aqui dentro do Santa Cruz. E em questão de evolução, o que evoluiu? Cara, evolução é total do grupo, assim, de positividade que eu posso te falar. É de confiança na hora de fazer as jogadas, de estar bem tranquilo na hora de fazer as ações dentro de campo, fazer o que o professor pede pra gente. Creio que a nossa confiança é o que evoluiu bastante aqui dentro. O que a gente pode esperar do Santa nessa partida contra o Nacional? Que tipo de postura a gente pode esperar? Como a gente fala, né, a gente não pode ser menos do que a gente foi no jogo passado, né? A gente sempre procura ser a mais. Todo jogo, todo treino, a gente procura se dedicar bastante pra que as coisas venham a acontecer, como eu falei. E isso é fundamental pra no decorrer da nossa temporada. Pingo, um assunto, falando fora também do Santa, que muito repercutiu foi essa questão do Vinícius Júnior, né? De racismo, enfim, que ele tem sofrido. Isso repercutiu esse assunto no mundo inteiro. Você já passou por esse tipo de situação? O que é que você poderia falar também sobre o assunto? Eu nunca passei, não, mas tenho amigos que passaram já, né? É muito ruim, né? Uma pessoa que é o nível do Vinícius Júnior, né? Um cara que tá lá no alto, brilhando. Ser tratado dessa forma é muito ruim, né? Não só pra ele, mas também pros brasileiros aqui. Não só pra ele, mas pras outras pessoas, né? Que estão ali dentro de campo, ali, fazendo seu trabalho, né? Ele tá conquistando as coisas dele, é fruto de muito trabalho dele. Mas isso é muito ruim, é uma cena muito triste. Torcedores, né? Fazendo isso, é muito triste pra gente que tá ali dentro de campo, fazendo o nosso trabalho. Só pra finalizar. Foi importante também o posicionamento dele, porque o futebol parece terra de ninguém, né? Que muitas pessoas vão pro estádio, pensam que podem fazer o que quiserem. E não é assim, né? Ah, não é assim, né? Tem algumas pessoas que fazem isso, a gente sabe que não é certo, as pessoas também sabem que não é certo, mas fazem. Mas, como você falou, ele se posicionou bem ali pra falar. E com isso as autoridades vão conseguir a punição que tem que dar pras pessoas que fizeram isso, né? A gente sabe que a gente tá dentro de um esporte muito visto, de muita visibilidade. A gente não pode deixar isso acontecer e com mais frequência a gente tem que diminuir mais isso. E o posicionamento dele foi muito bom. Não é uma cobrança pra tu, mas tem gol do Pingo contra o Nacional? Não, cara, ali é... A gente tem um matador ali, né? É o Pipico, mas qualquer um que estiver fazendo gol ali, se Deus quiser, vai ajudar muita gente ali dentro do campo. Pingo!